E chegamos a quinta-feira e se você está acompanhando ao longo da semana, você já sabe que eu já dei um spoiler sobre o pensamento principal da lição de quinta-feira, que é o cumprimento de uma das festas que vai acontecer no futuro, quando Cristo estiver com a gente na Nova Jerusalém. Mas por que eu fiz isso? Porque o conteúdo de hoje, do versículo 36 até o 39, é simplesmente fantástico. Olha só como é que diz a Bíblia, no versículo 36. Com efeito tem desnecessidade e perseverança. Gente, perseverança. O palavrinha que está em Apocalipse em vários momentos da Bíblia. E tão necessário para você e para mim. Muitas vezes a gente recebe o Evangelho, a gente aceita o Evangelho, a gente fica feliz com o Evangelho, a gente começa a seguir a Cristo e em algum momento começa a esmorecer, esmorecer daqui a pouco, está fraco e desiste. Estou falando para alguém que está desistindo? Estou falando para alguém que nesse momento está pensando em largar os caminhos do Senhor? Estou falando para alguém que está passando por um problema grande na sua vida espiritual e fala assim, eu não sou capaz de continuar essa caminhada? Creia, você pode continuar. Cristo está te chamando não para um pouco, mas para a eternidade. Por isso ele está falando, seja perseverante. Nós vamos passar por esse vale da sombra da morte, do pecado dessa terra e nós vamos viver eternamente de forma perfeita ao lado dele. Persevera, calma, não desista. E o verso ainda continua dizendo, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você vai alcançar a promessa. E qual que é a promessa? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu acho esse versículo maravilhoso, né? Está tardando? Pode ser que sim. Eu não vou dizer que não. Dois mil anos depois da morte de Cristo, a ressurreição dele, sabe? Já era para ter resolvido, não é verdade? Mas o fato é que é o seguinte, o tempo é dele. O mais importante é saber se ele cumpre ou não cumpre. E todas as promessas que Deus fez ao ser humano, no tempo dele, não no meu nem na minha vontade, ele cumpriu. Por isso que ele está dizendo, aquele que por pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Ele virá. Creia. Persevere. Para que você e eu possamos entrar na promessa maravilhosa de Deus. Para que você e eu possamos entrar na promessa maravilhosa de Deus.